O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O tempo de Deus, meu querido, não é o mesmo tempo do nosso. O crono de Deus não é o mesmo que o nosso. Deus não é imediatista como nós. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe qual é o momento certo para agir. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está vivendo uma calmaria, um mar calmo. Mas eu não sei também se você está vivendo uma tempestade. Eu não sei se você nessa noite se encontra aflito por alguma coisa. Ou por algo que você tem ouvido, por algo que tem engabatido o seu coração. Às vezes não é com você, é com alguém da sua casa, é com um amigo seu, é com a nossa nação. Às vezes algo está te atribulando, está mexendo com o seu coração. Mas eu queria te convidar nessa noite a encontrar um lugar seguro. Um lugar seguro no Senhor. E que você faça desse momento de louvor. Essa música que nós vamos cantar. Um momento de você e Deus, para você se encontrar no lugar mais seguro. Um, dois, três, quatro. Todos juntos. Vem o temporal, vem o dia mau. Mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha. Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia, o sol não pode me ferir. Com ele, a noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau. Mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha. Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, ele é minha sombra, mão direita que não falha. Agora, durante o dia, o sol não pode me ferir. Com ele, a noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes. O meu socorro vem de Deus. Não pare de olhar para os montes, meu querido. Ele não descansa. Ele é o rei da terra. Também dono do céu. Se levante nesse momento e cante bem fácil. Estou olhando para os montes. De quem fez o seu socorro? Não paro de olhar para os montes. Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção. Todo poderoso, Deus a minha salvação. Eu estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel Rei da terra e é também dono do céu Aplauda o Senhor, porque nós devemos estar olhando pros montes, meu querido Porque Deus...